As vezes a vida é desafiadora e você se percebe mantendo emoções negativas. Quando isso acontece, a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é transformar as emoções negativas para que os seus pensamentos e sentimentos possam apoiá-lo, em vez de reté-lo. Respire profundamente, concentre-se e transforme as emoções negativas em experiências positivas. A primeira coisa a lembrar quando você se encontra em um espaço indesejável é se lembrar de que os sentimentos são apenas temporários e que você está no comando do que mantém e reconhece como seu. As vezes, a parte mais assustadora sobre os sentimentos é que você pensa que eles irão durar para sempre, ou que você está sozinho neste mar de emoções. Nada pode estar mais longe da verdade. Todos passam por emoções. Todos, em algum ponto, passam por um momento difícil. O truque é não permanecer aí por muito tempo, movimentando e liberando esta energia. Pergunte-se, o que este sentimento está tentando me dizer fazer uma meditação ou acalmar os seus pensamentos e sentimentos? Tendo tempo para ouvir, pode ajudá-lo a compreender o significado mais profundo por trás de suas experiências. Talvez, seja o momento de encarar os seus limites ou pedir a ajuda dos outros. Eles podem estar lhe dizendo que é o momento de liberar e se concentrar em você, em sua vida e em suas prioridades. Você esteve colocando as necessidades dos outros acima das suas? Ou, talvez, você apenas precise dar uma pausa do mundo, de todo o drama, e apenas ser por algum tempo. Libere o mundo e observe mais atentamente. Quando tiver concluído, então, retorne ao mundo, sentindo-se mais forte e mais seguro. Lembre-se de que a felicidade é algo que você é. Ela vem da maneira com que você pensa e sente. Transforme todos os pensamentos que não o apoiam. É sempre, sempre, uma escolha. Os anjos querem lembrá-lo de que você acredita no que diz a si mesmo. Diga a si mesmo coisas como, tudo está funcionando. Ou as coisas ficaram melhores, e isto também passará. Quando você olhar para trás, para os momentos difíceis do passado, as coisas melhoraram. Lembre-se de que desta vez não é diferente que você irá superar isto. Faça um plano e algo divertido. Comece a acreditar e saiba que você é forte. Você pode fazer isto e que o melhor está ainda por vir. A orientação dos anjos é que faça um plano para ajudá-lo a transformar as emoções negativas. Lembre-se de que, às vezes, a melhor maneira de processar e transformar as emoções negativas é apenas sentir-las. Tenha um bom choro, pois isto se trata de liberação. O choro libera bons hormônios. Assim permita que estas lágrimas fluam até que tenham desaparecido. Quando terminar, tome uma respiração profunda e saiba que tudo o que você precisa está dentro de você e que você pode transformar sempre as emoções negativas em ação positiva. Toneladas de amor. Sharon e os anjos.